Boa noite! A justiça derrubou a liminar que garantia a filantropia da Emater. Com isso, a entidade corre novamente o risco de fechar as portas. A medida põe alerta a trabalhadores e associados. A comercialização de geleia e suco corresponde a 90% da renda da família Radins. As 10 variedades de frutas produzidas no cerca de 25 hectares abastecem padarias e a tradicional feira do produtor da cidade. Dona Lenir faz parte dos 2 milhões de agricultores que contam com o apoio da Emater para produzir produtos naturais. Nossa, isso para nós seria uma perda muito grande. Isso praticamente seria cortar um braço de nós. Porque ele é um órgão que nos dá assistência desinteressada de alguma coisa. E é o nosso órgão. E eu acredito que eles estão tomando essas iniciativas sem consultar o pequeno produtor. Eu falo, pelo amor de Deus, olhem pela pequena agricultura familiar. Que é um órgão muito importante, que é a base de tudo, que é o nosso alimento. Que em todo o Brasil, de cada 10 produtos que se consome, 7 vêm da agricultura familiar. E isso é fundamental. A Emater nos prestar essa assessoria. Sem um grande custo. O apoio prestado à família de Dona Lenir e de outras centenas de produtores está ameaçado. Em julho, um abaixo-sinado pedindo que a filantropia fosse mantida, foi entregue ao Executivo Estadual. Mas uma decisão judicial em 31 de outubro suspendeu os benefícios da Emater. Nem as mais de 150 mil assinaturas mudaram a decisão judicial. Se ela for mantida a cerca de 200 trabalhadores aqui da região, devem ficar sem emprego. A medida pegou de surpresa a direção da entidade. Recebeu com surpresa a notícia porque foi uma decisão do juiz de forma tempestiva. Ele recebeu o processo do dia 29 às 17 e 51. E às 18 e 1 ele tinha dado a sentença. Em 10 minutos ele fez a sentença de um processo que tem mais de mil páginas. Então, nos surpreendeu. A rapidez da decisão, a rapidez da análise nos pega num momento que nós esperávamos, como a Emater, fazer a justificativa de todo o processo na hora do julgamento do mérito da questão. A Emater pode ser obrigada a pagar à União cerca de 2 bilhões de reais referentes a contribuições de Seguridade Social não recolhidos desde 1992. No ano passado, o Ministério Público Federal ingressou na Justiça com um recurso contra a entidade pedindo a suspensão da liminar que garante a filantropia e a instituição. A entidade agora deve recorrer da decisão. Aonde vão tentar fazer com que o juiz possa reconhecer que foi uma forma arbitrária e tempestiva a sua decisão e ainda tem lá uma forma de entrar com o embargo, retomando, para retomar a nossa liminar que nós tínhamos, que nos garantia a filantropia como a Ascar, como uma entidade de serviço social no âmbito rural do Rio Grande do Sul. Então, essas duas ações na área jurídica. A partir de agora, a entidade tem 15 dias para protocolar uma nova ação. Caso o pedido seja negado, a Emater será obrigada a pagar a dívida. Legenda Adriana Zanotto